Boa noite pessoal, essa chocadeira eu comprei a Júnior Cardoso, é uma chocadeira ecológica, está nascendo o primeiro ovo da avestruz, olha ele se mexendo aqui, certo? Ele me deu umas instrução, muito boa demais até, recomendo a vocês comprarem essa chocadeira, que é de primeira qualidade, está aqui o primeiro ovinho, a inauguração está saindo agora a avestruz, fiz uma espécie de uma tabela, que é essa aqui, o mês e os dias que eu vim anotando, e graças a Deus está dando certo, espero que vocês também venham a compartilhar esse vídeo, para todos os outros colegas que queiram, é uma chocadeira para 130 ovos, é de primeira qualidade, que é o primeiro que estou botando aqui, está vindo elegante, graças a Deus, o filhotezinho está aqui, se mexendo na coisa mais linda do mundo, vai ser o meu xodózinho, agradeço a Júnior Cardoso, a oportunidade, um bom profissional, é de primeira qualidade, é o que eu tenho para dizer a vocês, por gentileza encosta aqui, para ver o filhotezinho mais perto, está aqui, onde ele está, para se aproximar, olha aí, que coisa mais linda aí, a natureza de Deus, que Deus nos dá a oportunidade, e recomendo a vocês, procurarem Júnior Cardoso, não esquecer, olha aqui, olha ele dando coisa, está se mexendo, aqui a natureza, então agradeço a Deus, estamos aqui, vamos ver como é que vai proceder o resultado, e aí vocês procurarem, é o final aqui, tenha uma boa noite, cheguei agora do trabalho, e estou vendo aqui o resultado, fica com Deus, Deus abençoe a todos, estamos aí, valeu! Olá amigos criadores, esse é o Avestruz, que nasceu na chocadeira da Prêmio Ecológica, que nós vendemos para o nosso amigo Félix, o Félix é um grande amigo, um veterano, da Polícia Militar de Pernambuco, tive o prazer de trabalhar com ele, é um homem honrado, e confiou no nosso trabalho, muito obrigado, meu amigo Félix, ele adquiriu a chocadeira prêmio ecológica, a IP, modelo IP 130, você pode observar que a chocadeira, como o nome diz, ela tem capacidade para 130 ovos de galinhas, você observa que ele tirou os roletes, da direita e da esquerda, 3 de cada lado, para caber os ovos de Avestruz, e ali ele chocou por 42 dias, sem água, não é necessidade de água, os ovos nós vendemos também a ele, e graças a Deus, dos dois ovos que nós vendemos a ele, um morreu na casca, durante o desenvolvimento do embrião, e o segundo nasceu, bem graças a Deus. Então, aquele que quiser adquirir a chocadeira da Prêmio Ecológica, entre em contato conosco, através do telefone DDD 87, número 9993-1893, e te daremos frete grátis, e um desconto de 5% a 7%, dependendo do modo de compra. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos.